Bom dia! Vamos começar mais um vlog. São 9 horas, acabei de acordar. Assim, né gente? Eu acordo, como já falei pra vocês. Acordo 3 horas da manhã, acordo 5, acordo 7. Aí é assim. Agora eu vou ver se tem um solzinho. Vou tomar um sol com a Isadora. E depois eu vou tomar café, tá bom? Então deixa eu agora escovar os dentes, pôr um creme no rosto, pra gente passar um dia juntos, tá bom? Então, bora acompanhar o vídeo. Estão tomando sol, mas adoram. Vou dar uma amadureira pra... É mais sol, mamãe. Hum, que delícia! O solzinho! Mamãe vai tirar a sua roupa. Eita, num bebê conforto, meu amor, pra mamãe... Pra mamãe... Tomar um cafezinho? É, pôr um lookinho lindo, né meu amor, com elefante? Ei, o lacinho! Pronto, mamãe vai tomar café. Bom gente, já tomei café. Aí eu vou dar um pouco de mamar pra ela. Ela não quis... Ó, mamadeirinha. 60 mil, perdeu, tá vendo? Porque só dura uma hora, no máximo uma hora e meia. Ela não quis. E tá assim, ela quer peito, peito. Aí ela acaba dormindo no peito. Ela mama um pouquinho e dorme. Aí depois mama de novo, e é assim. Então por isso que, às vezes, eu não faço nada em casa. Quem faz é o Leandro, porque eu fico exclusivo pra ela. Mas hoje eu vou tentar fazer o almoço. Lavar as roupas dela. Né, meu amor? Vou ver se tem alguma roupa nossa pra lavar. Eu comprei umas calcinhas pra ela. Aí eu vou ter que lavar. Aí eu vou lavar. Então, hoje o guarda-roupa dela chega à tarde. Eu não ia comprar um guarda-roupa pra ela, né? Minha intenção era comprar um... Aquele armário mutiuno que a gente coloca em escritório, sei lá. Aí, antes da pandemia, ele tava 200 reais. Agora tá 350. Falei, ah, não moço, não vou querer não. Depois eu vou procurar em outra loja. É que ontem foi corrido, que eu tinha que ir no banco resolver alguma coisa. Então eu não fiquei procurando. Que é pra colocar a minha bagunça de professora. Pra eu poder arrumar aquela laje lá, pra ter um cantinho pra ela brincar. Tá cheio de bagunça minha, de livro, de tudo. Eu tô arrumando aos poucos, porque não tenho onde guardar. E toda vez que eu vou comprar esse armário, dá errado. Aí eu vi um guarda-roupa de duas portas, pequenininho. Aí eu falei, ah, eu vou levar pra Isadora, porque ela tá ganhando muita roupa, muito sapato. E não tem mais onde colocar, porque a cômoda, né? Eu comprei pensando o quê? Pra colocar roupa até os três meses. Né? No caso, agora ela vai fazer três meses. Aí eu iria renovar as roupas dela e doar as outras. Mas não, ela ganhou muita roupa da vizinha. Tá conversando. E aí não tem espaço. Então por isso que eu resolvi comprar esse guarda-roupa. Ele é todo branquinho. Não é igual os móveis dela. Porque o guarda-roupa é igual os móveis. Tá soltando porra, menina. Os móveis dela tá mil reais. E ele tem, acho que quatro portas. Mas eu falei, não tem espaço no quarto. Então daqui a pouco a gente vai conseguir mais nem andar naquele quarto. Aí eu comprei aquele branquinho mesmo. Agora eu vou subir pra trocar a fralda dela. E dar um pouquinho de mão lá. Aí eu desço pra fazer o almoço. Vou ver o que eu vou fazer hoje. Olha lá. Para. Que chave. Tem que arrumar essa cama. A baguncinha da madrugada. Ó, tem esses dois baldes de roupa suja. Isso aqui é da Isadora. Isso aqui é meu. Eu vou pôr agora pra bater. E vou fazer o almoço. Esse amaceno de pé aqui que eu tô usando, gente. Ele é muito cheiroso. Muita roupa fica muito cheirosa. Estou amando, amando. Deixei a roupa de Isadora de molho. A minha tá batendo aqui, ó. E agora eu vou fazer o almoço. Deixa eu pegar, ó, picolé de abacate. Filé de frango. Deixa eu ver se é esse. É. Fazer um filézinho de frango. Ui. Situação do meu fogão, ó. Ontem eu não limpei a noite, depois do jantar. Fava cansada. Já melhorou bastante. Nossa, gente. Esse material é... Desse fogão baratinho é horrível, ó. O fogão é esse aqui, ó. Da Maltec. Simplesinho que eu comprei. Porque como a pessoa mora de aluguel, fica mudando muito, né? Ficava estragando. Então, pra coisa boa, só quando tiver na minha casa. Ó, isso aqui é arroz congelado. Vou descongelar no micro-ondas. E eu vou fazer o frango. Eu também vou poupar descongelar. A salada de hoje vai ser de beterraba e cenoura. Você já viu o meu descascador? Como é lindo. É um apontador. E aqui serve pra fazer a cenoura em espiral, ó. Comprei nessas casas de um real. Nossa, que barulho. Eu vou... Ó. Ele descasso. Faz a espiral. Eu vou fazer a salada e... Acho que eu vou fazer um suquinho também. Cenoura, beterraba e laranja. Mas... A Isadora tá dormindo. Aí o Leandro tá lá em cima. Falei pra ele ficar olhando ela. Quem faz o almoço todo dia é ele. Eu falei, hoje eu vou fazer. E ele queria vir fazer. Eu falei, não. Peguei a roupa pra lavar. E ele falou, deixa que eu lavo amanhã. Eu falei, não. Eu vou lavar. Eu comprei esse ralador aqui, ó. Vamos ver se é bom. Vou usar... Deixa eu ver. Essa parte aqui. Meia cenoura. Meia beterraba. Pronto, a salada está pronta. Pra duas pessoas tá ótimo. Aí eu deixo aqui, ó. Tem esse negócio. Agora eu vou ver o frango. Não descongelo ainda. Vou por mais. Um minutinho. Ó, eu vou cozinhar a batata doce. Que eu acho que o Leandro vai comer... Também de arroz. Eu acho que ele vai comer batata doce. Eu já vou deixar uma quantidade. Acho que isso aqui dá pro almoço e pra janta. Eu acho. Qualquer coisa eu faço mais. Cozinhar no vapor. Essa panelinha que eu tenho aqui. Aí, aqui tá o filé de frango. Eu vou bater com o martelinho. Temperar. Pra fritar. Vamos ver o arroz. Como é que ficou. Ó. 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 É. Vamos lá. Ó, aqui eu vou pôr no feijão coentro, cebola e alho. Coloca um pouquinho de azeite. Ó, o feijão eu só lavei, não deixei de molho não. Vou fazer feijão com cabelo, tá? A patata tá quase boa. Bom, gente, como eu sou nova, né, de cozinheira, eu só coloco mesmo colorau, alho, feijão, ó, cebola e coentro. Às vezes eu coloco cebolinha, mas não tenho. Esses outros temperos que o pessoal usa eu não conheço, chimichurri, não conheço. Eu colocava também cominho. Só que assim, tem temperos, escondimentos assim que a gente coloca que me dá gases. Por isso que eu ainda tô em teste, né? Vou comprar alguns outros temperos pra ver. Vou experimentar esses chimichurri, sei lá. Mas, ainda sou nova na cozinha, né? Então, aos poucos eu vou tentando coisas diferentes. Agora eu vou bater o frango pra ele ficar macio, né? Ele não descongelou totalmente, não. Vamos ver como é que ele tá. Ó, já tá aqui. Aí eu vou colocar isso aqui, ó. Somo de limão da Castelo, que eu gosto de usar esse. Vou colocar um pouquinho de clorífico, né? Que é colorado. E sal, tá bom? Pronto, vou deixar aqui pegando o gosto do tempero. Aqui, ó. É pro suco. Só faço na hora, né? Quase na hora, pra não perder a vitamina. E essa é a loucinha que ficou, né? Aí eu vou lavar daqui a pouco. A roupa já está centrifugada. Daqui a pouco eu estendo. Aí, ó. A gente reutiliza a água da máquina, tá vendo? Pra pôr no banheiro. Ou lavar a laje, garagem. Depois é que eu vou terminar a roupa da Isadora. Pegou pressão. A batata já está cozida. Agora eu vou arrumar a mesa. Bom, gente. Essa mesa só vive bagunçada. Como é que eu posso dizer? Não é só minha mesa, né? A gente já sabe. Quem me acompanha sabe que eu divido a cozinha com a minha irmã. Então, não dá pra controlar aqui. Ó, o frango. Tá com uma cara muito bonita, não, né? Espero que preste. O feijão tá quase pronto. Aí, ó. Já arrumei a mesa. Só a salada vai ficar aqui mesmo. Aqui tá entrando o sol da janela, tá? Aí, no dia a dia, ó. Eu uso guardanapo de papel, tá? Com uma florzinha. A fruteira fica ali mesmo. E a salada. Eu vou fazer o suco agora. Ó, coloca aqui dentro. Que aí já sai coado. Ui! Ó, ficou como eu gosto. Bem douradinho. Aqui tá saindo a pressão. E eu vou olhar se cozinhar. Agora, vamos finalizar esse suco. Pronto. Já coloquei aqui. Suco de laranja, né? Ele é bem grande esse liquidificador. Ó. 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 Vamos ver se tá bom de açúcar. E tá prontinho o suco. É. Eu coloquei só uma colher de chá de açúcar. Pra mim tá ótimo. Agora o feijão ficou duro. Eu coloquei de novo no fogo. Nossa, já é de meio dia e meio. Mas a gente toma café, tá? Então, não tem problema. Ó. Eu vou ver com o Leandro se ele deu uma madeira pra ele adorar. E só falta mesmo. O feijão do feijão. O feijão tá cozinhando. O feijão tá cozinhando, melhor já ir adiantando essa louça. Porque depois do almoço fica só o prato, né? Então, bora lavar pra lá. Pronto. Agora, já tá tudo lavadinho e depois eu seco. E esse feijão, hein? Feijãozinho pronto. Tô esquentando o frango. E a batata. O arroz integral é do Leandro. Ei, neném. Isadora? Pronto. Estamos almoçando. Tá escuro, ó Isadora lá. Tá aprovado, marido, o almoço? Só. Almoçamos. Aí eu deixei a mesa do jeito que a minha irmã deixou, né? Ela pôs essa toalha e a fruteira. Agora eu vou lavar a loucinha do almoço e limpar o chão, ó. Não dá pra ver porque tá sol, mas tá bem sujinho. Sobrou arroz e vai ser o jantar. Arroz, feijão, batata. Aí é só fazer a mistura. Então, bora lavar a louça. Isso aqui não sai, não. Pronto. Finalizei a cozinha. Agora eu vou... Eu não limpei o fogo, não, porque... Depois da janta é que eu limpo tudo. Vou deixar a louça secando um pouquinho aqui. E vou... Saboar. Terminadinho. Vou lavar a roupa da Isadora. A minha já tá no varal, graças a Deus. Daqui a pouco o pessoal da loja traz o guarda-roupa e eu tenho que tá lá em cima pra ver, né? É, a roupa tá no amaciante agora. E eu vim tomar um cafezinho. Deixa eu ver que horas são. Duas e vinte e cinco. Aí a mulher da loja ligou. Falando que no depósito não tem o guarda-roupa branco. Só a cor escura. Falei, eu não quero. Aí ela falou que só daqui a vinte dias. Você acredita? Ai, que raiva. Já queria arrumar as coisas dela. Já queria, porque eu vou tirar umas roupas que já não estão mais servidas. Tinha que dar uma organizada, né? Mas agora eu vou ter que esperar. Ai. Tomar um café. Tô super cansada. Tava desacostumada da rotina do dono de casa, porque é o Leandro que faz as coisas agora. Bom, tem o banheiro pra lavar. E o quarto pra arrumar. Então eu vou arrumar primeiro o quarto. O banheiro que eu falo, assim, é a pia privada que eu lavo. Porque todo sábado a Amanda que lava. Então durante os outros dias a gente vai fazendo a limpeza da privada, né? Ai, tô cansada. Tomar um cafezinho aí eu sumo. Olha pra isso. O pai balançando, não quer mais nada. Tá chatinha? Pode relaxar, pelo amor de Deus. Tá com saudade da mamãe. Mamãe não faz as coisas, aí hoje vai fazer. Vou arrumar o quarto e ela vai tomar banho, né? Sentei um pouquinho aqui. Eu vou só varrer o quarto e trocar a roupa de cama, tá? Aí vai dormir, a gente vai dar banho nela. Ih, ela tá se mexendo nela. Vocês estão vendo aquele bolinho rosa ali? Aí nós vamos dar banho. Leandro tá tomando banho. E é isso, gente. É a realidade. Da dona de casa com o filho. Perdi totalmente o costume de... Tô voltando aos poucos. É... Já tá doendo minha coluna, nossa. Mas é isso aí, né? Vamos lá. Barrer. Trocar o forro de cama. Vai lá. E dar banho nela. Eita, Dora. Começou a tomar banho de chuveiro, tá? Não, né? Ele começou a tomar banho de chuveiro. Que gostei. Que delícia, um banho de chuveiro. Ah, não vai mais querer saber de banho, né? Sim. Eita, Dora. Eita, Dora. Eita, Dora. Eita, Dora. Eita, Dora. Vou tomar um banho agora rapidinho, cuidar de mamar. E é isso, gente. Terminei o quarto, limpei, varrei, passei o pano. Troquei forro de cama. Ficou só o banheiro, mas não tá muito sujo. Não tá sujo, não. Que é a limpeza diária que tem que ser feita, né? Limpar a privada. O chuveiro, o chuveiro, o chuveiro, a limpeza, a limpeza mais pesada só no sábado. Mas amanhã eu faço isso, mas amanhã eu faço isso que eu tô super cansada, ó, a unha. Tem que tirar esse esmalte, eu pintei terça, ó. Que foi o dia do dia do meu espadei. Aí, ó, saiu, né? Banho de casa é isso. Agora eu vou tomar um banho gostoso. Deixa eu ver que horas são, ó. São três e trinta e dois. Tomar banho que agora a fila do banheiro vai começar. Vai vir um por não tomar banho. É assim mesmo, né? Casa que só tem banheiro. Só tem um chuveiro. Infelizmente o lado de baixo é só lavabo, né? Então, é assim mesmo. É, pega o livro. Isso. Amanhã a mamãe lê mais, tá bom? Agora vai pra sua cadeirinha. Que a mamãe vai estender sua roupa. Vou tirar leite, porque a Isabel não amou tudo. Aí tá cheio ainda. Ó, eu tirei só trinta ml, porque ela resolveu mamar de novo. Né, mamãe? Você quer mamar mais? Quanto? Vou ficar aqui dando mamar. Deixa eu me arrumar aqui. Se virar, a Amanda resolveu lavar o banheiro. Então, eu vou estender a roupa. Tava dando de mamar. Acredita que eu cochilei? Olha, enquanto eu estava estendendo a roupa, ela dormiu. Ela fez cocô, por isso que eu troquei a roupa dela. Ó, gente. Estende toda a roupa, tá? E as minhas estão lá embaixo. Aqui é só da Isadora. Tá tudinho aqui. Eu queria que... Eu queria que tivesse sido um pouquinho diferente, né? Porque eu queria... Ter colocado o guarda-roupa. Mostrado os... Os homens vindo entregar, montar. Mas eles não vieram. Então, agora vou ter que esperar 20 dias, infelizmente. Mas é isso aí. Bom, gente. Já são 18h15. Pois é. Acabei de, né? Estendir a roupa. Ela tá dormindo ali. Agora eu vou tirar um momentinho pra mim, né? Pra... Pra minha vida espiritual. Eu vou ler a Bíblia. Vou orar um pouco. Então, é isso. Eu vou encerrar esse vlog aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de passar esse dia. Comigo, né? Tô aqui aprendendo a ser dona de casa. Em relação a... Quando me refiro a dona de casa, é em relação a cozinhar. Que eu nunca fui muito boa. Porque na minha casa, sempre foi dividido, né? Eu cuidava do banheiro e da louça. A minha irmã, Ivete, cuidava da roupa. E a Nilda da comida e da casa. Então, assim... Eu não aprendi muito bem cozinhar. Eu sei o básico, né? Mas... É... Acho que quando eu for... Cada vez que eu for treinando mais, eu vou ficando mais craque, né? Então, é isso aí. Não esquece o seu joinha. De se inscrever no canal. De compartilhar. De comentar. E de visitar o meu Instagram, tá bom? Vai lá. Arroba. Ivone Duque 7. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Ah, não esquece. Vai nos cards e assiste todos os vídeos pra ajudar o canal a conseguir 4 mil horas, tá bom? Pra eu poder monetizar o canal. Olha que maravilha. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau.